Vou contar-vos uma história que não me saia de memória Foi para mim uma vitória nesta era espacial Noutro dia estive-me 50 mil portas E vi um grande simbórdico usar no meu quintal Fui logo até à porta Foi uma figura torta Eu disse não se importa poderia ir se impar Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar Se essa coisa é que me dá nem tanto para falar E o senhor extraterrestre deu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse bicho estava mal sintonizado Mas chegou lá no botãozinho de um imposto contar E então que tinha sido vontade Por o terem apanhado sem carta de conmoção E aí o papo O senhor destopular não quer passar por mar Pois faça onde está no variante na madrata O pior é a cancinha que parece que é limpinha Com a amiga estou sozinha com estranha minha casa Mas já que está em pé Vem a tomar um café Faz-me pena pois você nem tem que parar de ser mau E eu queria saber também se na terra Diz-me bem Não conheço lá ninguém que me arranja E aí o senhor extraterrestre deu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse bicho estava mal sintonizado Mas chegou lá no botãozinho e disse o grão Por o pau Pois na tarde não vinha Não achei sabinha Quanto mais de bacalhado Encontre agora novidades É casado Tem saudades Já tem filhos De que idade Só um Aqui é que sai Tem retratos Com certeza Mostra lá Ai que riqueza Não é mesmo uma beleza Então o verdinho sai ao bar Já está de chaves na mão Vai voltar para o avião Espero que já ali estão Umas chandras para a viagem E vista também aquela camisinha do planela Para quando abrir a janela Não se conste o barco a aragem E o senhor extraterrestre Eu sei como atrapalhar Que estalarmos desse bicho Estava mal sintonizado O celular, o botãozinho E o hipote diz-me então Que quer que eu possa então Haja graça quando eu falo Ao menos queres escrever Se o grão estava bem Estava bem-te no barco de sorteio Estava bem-te no barco de sorteio Estava bem-te no barco de papel Estava bem-te no barco de papel Estava mal sintonizado Mas chegou lá no botãozinho Estava bem-te no barco de papel 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 Obrigado.